Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 19 e essa semana vai ser a semana do faxinão. É a semana que eu vou fazer faxina nessa casa do teto ao chão, gente. Porque a coisa tá feia aqui em casa, mas né? Então eu dividi essa semana. Hoje, na segunda-feira, vai ser os vidros. Então já dei uma apanhada aqui em cima, já arrumei os quartos, vou dar uma arrumadinha nos banheiros, né? Uma tapeada pra eu focar na faxina mesmo, uma faxina específica. Hoje vai ser só os vidros. Aqui, ó, já arrumei a minha cama. Gente, eu amo esse dredom aqui, ó. Quando chega o inverno, eu uso ele. Ele tem 26 anos, é do meu enxobal. Eu amo de paixão, gente. Bem quentinho. E agora chegou frio, né? Tá bastante frio aqui, então eu vou usar. Eu quero agradecer os novos inscritos que têm vindo pelo canal do Comendo com Alexandre, a SMR. Gente, muito obrigada. Obrigada, Alexandre, por estar sempre indicando aí meus vídeos. Eu creio que eu vou chegar aos meus inscritos com a ajuda de vocês. Meu, muito obrigada mesmo. Não esqueçam, gente, de deixar o like, tá? Porque ajuda bastante aqui no canal. Se inscreva aqui se estão chegando agora, né? e gostam do conteúdo de uma dona de casa, que faz faxina, limpa, faz compra, administra um salário, né? Administra um salário desse tamanho pra 30 dias. Então tem muita dica. Eu creio que vocês vão gostar, tá bom? Bora pro vídeo? Bom, pessoal, esse é o banheiro. Já dei uma tapeada. Troquei a toalha, né? Segunda-feira geralmente eu troco as toalhas. Falta só colocar ali um papel higiênico aqui, ó, um rolo, né? Já dei uma limpadinha, ó. Tempinho. Aqui, gente, nós não estamos tomando banho aqui, entendeu? Porque o nosso chuveiro, ele estragou, né? Ali, ó. Aí meu esposo foi e comprou, né, esse chuveiro aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, né? Esse chuveiro aqui, ó. Saí da gorducha. Aí minha esposa comprou uma resistência, pagou 26 reais, não funcionou. Aí deixou pra lá, né? Aí agora ele vai colocar outro aqui, ó. Nós compramos esse. Tá? Da Fami. Espero que seja bom. Só que o caninho dali, gente, ó, não deu problema. Tem uma pecinha aqui que não tá rosqueando, né? Minha esposa vai ter que trocar. E nós estamos tomando banho lá embaixo, chuveiro de baixo é mais frio, né? Nesse inverno, nós estamos surpreendendo. Vamos ver se hoje ele consegue comprar, né, e colocar aqui o chuveiro pra gente. Aqui no quartinho da minha filha também, ó, aqui tá as pinturas dela. Aqui eu também dei uma arrumadinha, ó, tá vendo? Gente, eu preciso tirar o pó, tá? Mas aí vai ser pra outro dia, tá bem sujo aqui. Eu só dei uma arrumada na cama, né, aqui, e passei um aspirador no chão, gente, tá? Tá? A faxina mesmo, vou fazer outro dia. Então, deu só uma organizada mesmo, tá? Só pra gente ir levando assim. Bom, gente, eu tenho esse limpa-vidro aqui da Veja, né? Só quando ele tá muito sujo o vidro, não limpa. Então, eu vou usar, né, aqui, já peguei, ó, o bom velho detergente, bombril e uns paninhos limpos, né? Água. E aí eu vou limpar o vidro agora, gente, tá vendo, ó? Não dá pra ter muito a sujeira, né? Isso aqui não dá tanto. Os outros são mais sujos. Aí pode ser que depois eu passe o vidrex, né, da Veja. Mas eu vou usar o modo antigo mesmo. Eu vou usar o modo antigo mesmo. Bom, gente, ficou incrível a limpeza. Meu Deus do céu! Como eu amo ver os vidros limpos. O que que eu faço, gente? Eu uso o bombril pra passar com sabão. Vem com pano úmido e vou tirando tudo. Depois pego o pano seco e limpo e seco tudo. Aí no final, depois que o vidro secou, ó, eu pego um pedacinho de papel higiênico e vou tirando os fiapinhos do pano. Que pode ficar, né? O bombril é bom esfregar, gente, porque sai com esse cocô de mosquito duro, sabe? Que já tá um tempo. Aí, ó, aí eu passo. Gente do céu! Tá lindo! Agora eu vou limpar ali, ó. Dá pra vocês verem ali a janelinha do banheiro, tá? Vou dar uma limpadinha ali. Bom, gente, aqui também eu já terminei de limpar. Eu não filmei porque é o mesmo processo, tá bom? O vidro fica muito longo. Bom, gente, chegou a vez do quarto da minha filha. Ele tá bem sujo. Não sei se dá pra vocês verem daí, né? O problema desse vidro, gente, que ele é muito limpar por lá de fora. Quase não dá pra ver a sujeira, né, gente? Mas, ó, tá bem sujo. Tá? Tô filmando antes pra depois eu filmar o depois. Aqui é ruim de limpar essa parte aqui, gente. Que eu não tenho coragem de subir aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tem até um espaço ali. Dá pra pular aqui e limpar lá. Mas eu tenho medo, né, de altura. Então eu vou tentar ver o que eu consigo fazer aqui. Aqui de dentro mesmo, tá? Bom, gente, ó. Limpei, tá? Ficou bem limpinho. O que que acontece? Essa partezinha aqui, ó. Que fica aqui dentro. Eu não consigo limpar, tá? Esse pedacinho aqui, ó. Eu teria que enfiar alguma coisa aqui atrás do vidro. Basta um momento, né? Não tenho nada. Então eu vou deixar assim. Mas ele ficou bem limpinho em vista do que tava, viu? Consegui limpar por dentro, por fora. Tudo ok. Bom, gente. Cheguei aqui na janela da cozinha, tá bom? E o mesmo problema que eu tive no quarto da minha filha, eu também vou ter aqui. Porque a janela, ela é igual. Tá vendo? Então esse pedacinho aqui, geralmente, né, eu não consigo limpar. Tá? Mas vamos lá ver o que eu posso fazer aqui nessa janela. Eu mostro pra vocês. Ó, gente. Coloquei outra água limpinha. Peguei aqui outro pano, tá? Limpinho também. Porque aquele outro tava bem sujo. E, é, já comecei a limpar aqui, ó. Eu acho que aqui eu vou conseguir limpar só a parte de dentro. A parte de fora eu não vou conseguir, devido aqui a pia, tá vendo? Ó, eu não vou conseguir chegar muito próximo pra colocar o braço lá fora. Bom, como previsto, gente, eu não consegui limpar nadinha lá fora. Nem uma metade, não deu, tá? Não deu pra limpar. Então vai ser só quando eu sair mesmo lá fora. Mas eu também, ó, não dá pra sair, gente, ó. Tem uma casa lá embaixo, né? Seria que... Seria uma pessoa corajosa pra ir lá fora. Limpar a janela, mas... Uma hora que eu achar alguém pra fazer isso, eu faço, tá? Tem gente que tem facilidade, né? Tem aqui, no carro, tem que pular essa janela. Ou a janela minha, né? Pra fora. Pra poder limpar a janela aqui. Porque ela é desse jeito, né? Eu falei pra vocês, né? Essa janela fica bem ruim. Quando a gente comprou, a gente não... Não se atentou a isso, né? Tem gente que se atenta. Já vi vídeo de pessoas, né? Se preocupando com isso. Mas eu, quando comprei, não me preocupei. Agora só a outra janela. Agora eu vou limpar essa daqui, tá? Na bandeirinha, tá vendo, ó? Ela tá bem suja. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, gente. Tá bem empolorada. Esse modelinho aqui, ó... Eu já consigo limpar por... Limpar... Limpar por dentro e por fora, tá? Porque ela abre bem, tá vendo? Aí eu só pôr a mão aqui fora. Aí eu já consigo limpar. Então eu vou limpar ela agora. Vou começar por fora e depois por dentro. Bom, gente, terminei a janela da lavanderia, né? Tá bem limpinha. Consegui limpar por dentro e por fora. Vou deixar aberta agora pra entrar um ar, né? Aí eu vou dar uma apanhada aqui embaixo, nas coisas, e vou correr fazer o almoço. Bom, gente, ainda falta duas janelas, que é aquela ali, tá? Pra limpar aqui da sala e a do banheiro, tá bom? Mas eu vou parar pra fazer o almoço, que é vinte pro... Vinte pro meio-dia, quando saiu. Aí eu vou parar um pouquinho pra fazer o almoço, depois eu retomo, tá bom? Porque senão não vai dar tempo, minha filha vai chegar da escola. Mas quase terminei. Bom, gente, pro almoço eu vou fazer bisteca na airfryer. Gente, é muito bom, muito gostoso. Essa gordurinha aqui, ó, gente, fica tão crocante. É uma pena que a minha aqui não tem muita gordura. Não, é uma peninha. Porque fica muito gostoso, gente. Ela fica bem sequinha e crocante na airfryer. Eu temperei com... Ah, é alho não, gente. Pimenta do reino, sal e limão, tá? Aí eu vou colocar aqui na airfryer e deixar uma meia hora, mais ou menos, né? Aqui a potência máxima, né? Que é 200 graus. Eu vou deixar aqui uns 30 minutinhos. Mas eu vou olhando, né? Fica muito gostoso. Isso vai ser o nosso almoço de hoje. Bom, gente, voltei aqui às 5 horas da tarde. Esqueci, gente, de mostrar o almoço, de filmar. Fui muito corrido, né? Mas a bisteca ficou ótima. Ficou bem sequinha, bem gostosa. Da próxima vez que eu fizer, eu mostro pra vocês, tá bom? Mais fácil. Se vocês têm airfryer, façam. Fica bem gostosa. Agora, né, passou das 5 horas da tarde. E amanhã, gente, é aniversário da minha filha. Ela vai fazer 15 anos e ela quer comemorar, né? Pegar um cineminha. Então, a gente vai pegar um cineminha agora. Porque amanhã a minha esposa não está de folga, ele está hoje. Então, vamos aproveitar, né? Vai ter a testinha dela no sábado. Mas, né, a gente vai dar uma saídinha hoje, que ela gosta de assistir o filme, né? Comer uma coisinha fora. E vou filmar também pra vocês. Bom, gente, já me arrumei, tomei banho, né? Mas antes de tomar banho, eu vim aqui, bati as roupas do meu esposo, o uniforme dele trabalhar, né, gente? E tem muita graça. Então, deixo um molho. Aí, já coloquei na máquina aqui, ó, pra se divulgar. E quando eu tomava banho, me arrumava. Agora, quando o pessoal tá lá, né, tá se arrumando, eu vou colocar no varal. Coisa do ano de casa, né, gente? Todo tempo, todo momento, tava fazendo alguma coisa. Não perde oportunidade. Olha, gente, eu deixo de molho as roupas de graça, né? De molho com... Eu coloco... Eu coloco detergente, gente, pra poder sair a graça, viu? Porque sabão em pó não sai, não. Aí, agora, eu vou colocar aqui no varal, tá? Eu vou colocar aqui no varal. Já compramos os ingressos, só que só tem pras nove da noite. Agora é seis e pouquinho. Vamos aguardar. Então, chegamos aqui, né? Compramos o ingresso do Transformers, só que vai ser só às nove horas da noite. Então, nós vamos aguardar. Vamos ver aqui alguma coisa pra comer, ficar passeando aqui, né? Até chegar a hora da gente ir assistir o filme. Aqui, gente, o ingresso é nove reais, tá? Então, deu vinte e sete reais dos três ingressos. Acho super barato. E aqui é bem legal, né? É moderno, cinema, tudo bem, tudo organizado. Parabéns. Chegou aqui o nosso yakisoba, misto, tá, gente? A gente gosta. Aqui é o da minha filhota. O meu digno e esse esposo. Depois de comer o yakisoba, a gente vai comer o nosso sorvete. Aqui uma banana split. Banana split. Comer uma banana split aqui. Porque, gente, tá uma delícia o yakisoba. Agora a gente vai comer o nosso sorvete. Depois de a gente comer o yakisoba, a gente tava muito gostoso. A gente parou aqui pra comer a banana split. Gente, a gente ama a banana split, né, negra? É. Minha esposa já tá ali pegando o cardápio. O rapaz aqui tá pra dormir. Olha, gente, a belezura que chegou. A nossa banana split. Minha filha montou assim, ó. Com confeito, escolhe o sabor de chocolate. Bem gostoso mesmo, gente. Bom, gente, eu vim aqui encerrar esse vídeo outro dia por aqui. Tô editando ele agora, né? E eu consegui limpar todos os vídeos. Ficou tudo limpinho. Não usei o Veja, né? Limpar vidro. Eu preferi os meus produtos mesmo aqui de casa. É melhor, foi melhor. Eu consegui limpar tudo menos. Aqui, ó. O vidro aqui da sala e do banheiro também não. Não consegui. Pra vocês viram que eu acabei saindo, né, gente? A gente foi no cinema, assistiu Transformers. Gente, pensa num filme maravilhoso. Eu amei o filme. Aí não filmei pra vocês nada lá dentro, que não pode filmar, tá? Mas a gente comprou pipoca, salgadinho, refrigerante. Aí foi muito gostoso, gente. É uma forma da gente aqui em casa comemorar, né? O aniversário, né? A gente geralmente faz assim. Vai no cinema, yakisoba e banana split. É o que a gente gosta muito de fazer em família, tá? Esse mês de julho é o meu aniversário. E a programação é a mesma. Só deixa de mudar daqui até lá. Quero agradecer a você que chegou até aqui. Não esqueça de deixar o like, porque é muito importante, gente, aqui para o canal. Que Deus abençoe muitíssimo a sua família. Sabe que vai ser uma bênção, vai ter paz no seu lar. Vai ser, sabe, um lar de vitórias mesmo. Eu desejo tudo que eu vivo aqui de amor, de felicidade, de paz dentro do meu lar. Eu desejo para o seu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!